Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do evento Hoolibreakers para a galerinha que está conhecendo o nosso canal agora, mano se você quer aprender a ganhar coins, se você quer aprender a fazer trade e quer ficar por dentro de todas as novidades dentro do Ultimate Team você precisa se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar desse vídeo, mete o dedo no like para ajudar a fortalecer o nosso canal, beleza? Bora para o conteúdo? Como você sabe, eu não gosto de tomar spoiler antes eu prefiro ver todo o conteúdo novo junto com você e no dia de hoje possivelmente teremos ótimas novidades, possivelmente como você sabe, temos aí o segundo time do evento Hoolibreakers a possibilidade de DMEs garantia 83 mais e 86 mais como saíram nos códigos, esses DMEs podem vir hoje ou não vamos descobrir juntos e assim, eu tenho galera, mais de 600 mil coins investidas em cartas de altíssimo potencial de lucro então eu mais do que ninguém gostaria muito que viesse algo bem interessante no dia de hoje são exatamente 15 horas e 6 minutos eu demorei um pouquinho para começar a gravar o vídeo mas vamos tentar agora ver aí essa segunda seleção do evento Hoolibreakers eu vou ativar aqui e aí a gente vem aqui Hoolibreakers 2 e vamos ver aí o que temos meu Deus do céu, olha esse Alex Teixeira, meu Deus do céu vou ter pesadelo com esse maluco bom, então vamos lá Lukaku, Lukaku ali é uma cartinha mais evoluída o Alex Teixeira, Marcos Royce, Anjil de Maria Pogba, Daniel Podense, Von Arnold, Guimenez, Quadrado e aí o nosso querido Opará mano, é uma seleção é um time 2 nossa, caralho, mano não sei, eu vou deixar para vocês opinarem eu acho extremamente fraca extremamente fraca é, o Pogba vamos botar aqui para comparar vamos comparar aqui o Alex Teixeira, o Royce vamos comparar o Royce também é, e aí é isso acho que não tem muito mais o que o que ver aqui talvez um Lukaku, um Alex Teixeira de Super Sub vamos ver se é Alex Teixeira também é, o Pogba 4 de Skill é, 5 de Skill 4 de Wikifoot ah, vamos tentar comparar ele aqui com a cartinha ouro do próprio Pogba para ver aonde mudou, né aonde eles evoluíram aí essa cartinha do Pogba é, vamos lá aonde eles mexeram ali deram ali um pouquinho mais de pace um pouquinho mais de drible um pouquíssimo mais de chute ah, defesa família defesa na defesa ele ficou sensacional então a ideia galera é jogar com o Pogba de segundo volante tá, vamos abrir aqui de novo a cartinha dele a ideia é colocar o Pogba aqui ó como o segundo volantão tá vendo ó melhorou bastante aqui a defesa dele mano, a defesa dele aqui ficou absurda e a verdade é que realmente estamos precisando de um bom segundo volante né, aí claro que vai depender do preço dessa carta e aí somente os milionários terão essa cartinha é uma carta melhor em quase tudo né, perde aí um pouquinho é, perde bastante na parte do passe aqui mas ainda assim fica aceitável e ganha muito na defesa vamos ver aqui o Marcos Royce no que foi evoluído no que que ele melhorou cadê? compare, compare, compare apertei ah físico né a cartinha do Royce ganhou pra caralho do físico ah é o o Marcos Royce carta normal já é uma cartinha razoável ah então ficou ali ficou uma cartinha boa né tem que ver se vai encaixar aí no time levando em consideração que a maioria da galera tem aí é time da Premier League né ou tem time híbrido então pode ser sim uma uma boa possibilidade essa cartinha do Alex Teixeira ela ganhou 4 de overall então assim ganhou bastante né ganhou ali perdeu no pace aliás perdeu no pace mas ganhou chute ganhou drible ganhou defesa e ganhou físico é não sei né mas ali o principal o fato de já ter perdido ali é o pace ali talvez né não torne essa carta tão interessante assim talvez para um super sub talvez mas enfim e galera deixa eu mostrar para vocês aqui olha que merda mano olha que merda vai tomar no canudinho cara eu entrei eu entrei no no Ultimate Team para evitar de não conseguir entrar depois aí eu perdi a conexão com o servidor mano vai acontecer igual semana passada ninguém vai conseguir logar mais nessa merda olha lá meu peru de rabiola mano ah não cara que caraca velho não loga não loga mano mais um dia aí de grandes tristezas graças a esse servidor da EA meu Deus do céu parabéns parabéns então né tá aí esse time o restante aqui eu não vou não vou perder não vou dedicar muito nosso tempo mas eu vi que tem desafios né tem ali novos desafios e tal eu queria entrar no Ultimate Team pra gente poder analisar é queria ver ah vamos aproveitar agora para vermos aí os BMEs agora parece que vai entrar parece que vai entrar bom mais um BME aí de de kit né parece que agora é alguma coisa da Akatsuki Akatsuki do Naruto Naruto ah não sei não sei tá eu particularmente não gosto disso não acho nada interessante é temos aqui um Bela Arábia que você pode escolher qual Bela Arábia você vai fazer vamos tentar ver no Ultimate Team a partir de agora vamos tentar ver aqui no Ultimate Team vamos botar aqui no menu jogar desafios de montagem de elenco ah vamos lá Bela Arábia detalhes da recompensa será que vai mostrar ai show de bola mostrou mano o Bela Arábia é uma cartinha razoável tá em termos de você linkar é uma cartinha com estatísticas muito boas muito boas mesmo tá pelo que a gente tá vendo ali vai jogar na ponta direita e se encaixar no seu time é uma boa carta Lázaro você faria esse DME? não porque estamos falando de uma carta de overall 85 essa carta em menos de 30 dias ela já se torna completamente obsoleta completamente obsoleta e você não vai poder vender essa carta então tipo você vai ter 100% de prejuízo porque a única coisa que você vai conseguir fazer com ela ou é deixar no seu elenco né pra completar ali alguns desafios ou então jogar ela né descartar ela em algum DME eu particularmente não aconselho isso porque se você pegar 100 mil coins hoje que é o preço do DME dessa carta mano você consegue fazer muita coisa em termos de trade ou até mesmo comprar algum jogador pro seu elenco dar uma reforçada enfim esse é o meu ponto de vista tá bom tá então é isso mano os DMEs estão cada vez piores tá e infelizmente isso já era esperado porque a EA não quer deixar o mercado subir nem a pau não quer tá é fato temos temos aí uma grande massa de pessoas com investimentos temos aí a galera abrindo muitos pacotes vou até sair do Ultimate Team vou até sair do Ultimate Team para ver se temos pacotes promocionais vou entrar aqui pelo aplicativo do celular para vermos se temos pacotes promocionais possivelmente teremos muitos um momento estou logando aqui caralho pediu para atualizar o aplicativo meu Deus do céu é tudo para atrasar a vida da gente cara quando não é servidor é aplicativo bom está instalando aqui enquanto isso vamos vamos ver o que que a gente tem vamos continuar no Ultimate Team vamos ver o que que a gente tem de novos objetivos porque também é uma pode ser uma atualização legal eu consegui fazer o nosso querido eu esqueci a carta aquele jogador lá da o lateral né consegui fazer ó peraí que o aplicativo parece que vai abrir agora hein meu Deus está pedindo uma senha mano meu Deus meu seu não tem como não ficar estressado com o trem desse mano pronto agora vai logar calma aí rapaziada eu quero ver se temos pacotes aí eita ver se vai dar pra vocês enxergarem aí login indisponível no aplicativo foda que agora acho que nem no nem no coisa do console aí eu não vou conseguir entrar meu piru de raviola mas possivelmente temos sim o ai 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 objetivos temáticos estou gostando nada disso vamos lá nos nossos objetivos temáticos objetivos diários jogador opa minolê minolê então pegar aqui vença ó temos aqui o minolê tá é já é uma é uma grata surpresa diga-se de passagem é o que que você precisa ah e detalhe galera muito importante o minolê tá te dando aí ó é que 1250 pontos de xp tá eu particularmente preciso muito de ponto de xp por causa do progresso na temporada é vença 15 partidas só com jogadores da league one nos titulares los amistosos bababá tá faça 30 gols com jogadores da league one meu deus dê 20 assistências com jogadores da league one é faça gol de fora da área com jogadores da league one em 4 nossa é faça um gol de chute colocado com jogadores da league one em 6 partidas tá ó isso daí galera esses desafios não são ruins sabe por que tipo você não tem que fazer no division rivals então você não vai perder pontos tá você não vai cair você não precisa ficar caindo de divisão você não precisa ficar preocupado com o ranking que você vai pegar ou não então isso eu já acho um ponto positivo vale a pena fazer esse é monolete né eu li eu entendi minolê mas eu tô doidão eu tô doidão literalmente doidão e aí você vai ganhar alguns packzinhos ali também então interessante tá esse jogador aí o aqui 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 eu acho que é isso né é tá é outro tipo de amistoso que eles botaram ali também vale a pena fazer mano mano sei cara ó jogue jogue partidas com pelo menos um jogador do Liverpool fácil pra caralho é faça um gol de cabeça em duas partidas diferentes fácil pra caralho ou não né mais ou menos é faça não é vitória tá não é vitória só fazer os objetivos tá bom é faça três gols com jogadores da eita só fazer os três gols também não é vitória faça gol em duas vitórias diferentes com jogador com no mínimo 81 de físico então esse aqui também não é difícil mano é muito fácil aliás tá muito fácil é aí a gente tem aqui né aqueles tínhamos ali gostei gostei aí dos objetivos achei relativamente interessante deixa eu listar minhas cartas aqui vai que algum doido decide comprar vai que algum doido decide fazer aquele esse dme aí do do pela pela arabe o dme do pela arabe em termos de trade galera termos de trade a tendência é que o mercado caia bastante agora por volta ali das quatro até umas seis horas o mercado esteja muito baixo é principalmente de cartas que estão a descarte tipo pega 82 83 84 85 e até mesmo 86 estão praticamente aí a descarte se você ficar atento é uma ótima oportunidade pra você comprar essas cartas e revender que seja amanhã que seja no domingo eu galera eu vou esperar até domingo tá vou esperar até domingo pra tomar uma decisão porque tipo assim eu tô com 600 mil cões paradas e isso tá começando a me incomodar eu tô pensando seriamente focar só no trade massivo deixar essas cartas do jeito que tá aqui não mexer nelas mais e aí de repente recuperar um pouco dessas cões investir no time aí pra WL então é mais ou menos isso a minha visão tá bom lembrando que hoje sexta-feira eu vou abrir live depois de 11 horas da noite entre 11 horas da noite a meia-noite eu vou abrir live vou fazer 10 joguinhos da WL por que galera? porque durante a noite durante o dia tá muito pesado velho tá impossível de jogar esse game não tem nexo não tem lógica não tem possibilidade de você jogar esse joguinho antes principalmente um jogador mediano como eu sofre pra caralho antes disso eu vou treinar vou fazer alguns trades vou fazer alguns DMEs vida que segue e aí a gente emenda a madrugada de sexta pra sábado de sábado pra domingo e de domingo pra segunda a gente indo aí quem sabe tão deixando a gente sonhar em busca do nosso tão sonhado elite beleza? vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau tchau